A Câmara de Vereadores, durante o mês de agosto, trouxe diversos temas para debater junto com a sociedade. Nós também estamos falando sobre a violência contra a mulher. O agosto lilás busca conscientizar a população. Com isso, a nossa fachada da Casa Legislativa está assim, na cor lilás, para tratar sobre o combate à violência e conscientizar a população. Vale lembrar que esta é uma solicitação feita através da Procuradoria da Mulher, criada no dia 28 de maio. E desde então, o Parlamento tem atuado diretamente com a comunidade, ouvindo as demandas, as denúncias e, principalmente, as necessidades das mulheres santamarienses. Quer saber um pouco mais? Conversar com a gente e também fazer denúncias a respeito da violência contra a mulher? Ligue para o telefone 3222-7200. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.